Caê, estou com o nome sujo, posso investir? Com o nome sujo é possível você abrir conta de uma corretora? Ou investir na Bolsa de Valores, comprar ações com o nome sujo? Presta atenção aí que nesse vídeo eu vou falar, vou esclarecer para você a questão do nome sujo, se impede ou não impede você de investir. Então presta bastante atenção que esse vai ser o tema desse vídeo de hoje. E essa pergunta eu recebi lá no Instagram, arroba de vida zero. E se você tem alguma pergunta, manda lá no Instagram que eu vou trazer aqui para fazer um vídeo novo para você. Vamos lá? Vamos lá, o que é o nome sujo? Qual é a definição do nome sujo? O nome sujo é o seguinte, quando uma pessoa compra um produto, um serviço ou faz um empréstimo e por algum motivo ela não honra, ela não faz os pagamentos, o nome dela vai ser registrado no cadastro, um cadastro onde tem aí os birôs de crédito, seriam empresas de proteção do crédito como o SPC, o Serasa, o Boa Vista e o nome dela fica lá relatando essas dívidas que estão em abertas, são parcelas que estão em abertas. Então o nome sujo nada mais é do que um cadastro, simples assim. É um cadastro onde está registrado lá e onde as instituições financeiras costumam consultar. Por exemplo, ela vai lá e consulta o fulano de tal, se ele é um bom pagador ou não e ela, essa empresa, toma a decisão de conceder crédito ou não. E isso impede você de investir? Lógico que não, porque para investir é o contrário. Você não está pegando dinheiro emprestado, não está comprando nada, não está deixando nada em prazo. É você administrando, se organizando para que você possa futuramente até pagar essas dívidas e limpar o seu nome. Então presta bastante atenção nesse vídeo aqui que eu vou mostrar algumas coisas importantes. Mas antes eu quero falar o seguinte, daqui no meu canal eu tenho muita coisa, muitas dicas sobre como você limpar seu nome, como você negociar suas dívidas. Então faz o seguinte, inscreva agora, não deixa para se inscrever depois não. Inscreva agora, assim você vai ter acesso a todas as informações, principalmente a hora que eu publicar um vídeo novo. A primeira preocupação que as pessoas têm de várias outras é... Caio, posso abrir conta numa corretora para começar a investir? Sim, você pode abrir uma conta numa corretora. Porque para abrir uma conta na corretora, o que você precisa? Você tem uma conta bancária, um CPF válido, e abrir, fazer o cadastro na corretora. Não impede, não interessa se você tem nome sujo ou não. Só que tem algumas pessoas que não conseguem abrir a conta na corretora. Por quê? Porque o CPF, ele foi cancelado. E esse é o caso que acontece muito se você tem, por exemplo, dívida ativa, dívida de imposto, por exemplo, imposto de renda. Se você não paga durante o processo de dívida ativa, eles podem cancelar o seu CPF. E na hora de você abrir, você não vai ter o CPF válido. A corretora não vai conseguir identificar que isso é válido e não vai abrir. Mas não é a questão do nome sujo. Aí é uma questão de um estilo de dívida e que você deve priorizar isso. Então, presta bastante atenção, veja se o seu CPF está válido e abra uma conta em qualquer corretora. Escolha qualquer corretora aí e abra a sua conta. E se você quer ter certeza se o seu CPF está cancelado ou não, é muito simples. Tem o site da própria Receita. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você só coloca aí. O Vinícius já testou aí. Já está aí e já testou. Está dando certo. Não deu restrição. Se desse, a gente passava aqui em uma consultoria. E está tudo certo. Mas consulta lá. Eu acho que é super importante aí você consultar. E aí você pode seguir aí, abrir a conta na corretora. Legal? Raê, eu quero investir na Bolsa. Quero comprar ações. Se eu tiver com o nome sujo, como que eu faço? Olha só. Nada impede você investir na Bolsa de Valores, comprar ações. Ou se você até quer comprar criptomoedas. Nada impede. Porque, como eu falei, a partir do momento que você já tem a conta na corretora, você pode ter acesso a todos os produtos disponíveis na corretora. Só que eu quero dar um conselho. Eu acho super importante. Você está começando a se reeducar financeiramente. E se você começar a investir na Bolsa de Valores, em ações, criptomoedas, isso são ativos de muito risco. E você não pode correr muito risco. Por quê? Porque você está começando a juntar o seu dinheirinho para pagar a sua dívida no futuro. Então, é mais fácil você ter um garantido, vamos falar assim. Um investimento um pouco mais seguro. Então, eu aconselho você não começar com esse tipo de investimento. E sim, começar com investimentos tipo Tesouro Direto Selic, CDBs, fundos de renda fixa. Começar com algo um pouco mais conservador para que você se acostume. Porque a Bolsa vai exigir que você, uma coisa que a gente chama de mentalidade, o mindset de investidor. E você ali está ainda preocupado com a dívida. Isso pode ser um bloqueio de abundância. E eu já vi muitas pessoas tentando ganhar, se arriscando demais para poder ganhar, pagar rapidamente suas dívidas e não conseguir perder o que já tinha. Então, começa pelo mais conservador. Faça sua reserva de emergência, que é super importante. E monte uma estratégia para que você quite logo essas dívidas e possa investir futuramente em sim, na Bolsa, em criptomoedas, em algo mais arriscado. Caê, eu comecei a investir. E o banco, ele pode ir lá e pegar meus investimentos? Pode bloquear o que eu estou devendo? Ele pode fazer uma ação na justiça? Deixa eu falar uma coisa. Ele até pode entrar com uma ação. Mas existe uma lei. Existe a lei que protege as pessoas que estão endividadas. Pelo menos até 40 salários mínimos de investimentos não podem ser bloqueados. Não podem. E uma coisa que é o seguinte. Eu já estou no mercado financeiro há muito tempo. E eu acho que eu nunca vi nenhum bloqueio entrando numa conta da corretora. Eu acho que o banco, ele tem outros artifícios para recuperar, sim, essa dívida. E você pode utilizar, inclusive, combinando com as estratégias que eu ensino nos meus treinamentos. Então, você não se preocupa. Até 40 salários mínimos é uma boa reserva de emergência. Eu acho que até lá você vai até conseguir negociar suas dívidas. Então, não se preocupa nesse primeiro momento. O principal é você proteger o dinheiro do banco, sim, investindo. Colocando numa corretora, não colocando no próprio banco, que aí sim você pode correr um risco maior. E de você mesmo. Proteja esse dinheirinho de você. E a gente sabe como que é, né? Está ali, o dinheirinho está na conta e acaba gastando. Eu até não gosto, não recomendo que as pessoas invistam. Por exemplo, usando bancos digitais. Por quê? O banco digital está muito facinho você ir lá e tirar. Na corretora tem uma resistência. É muito engraçado quando alguns clientes meus falam. Pô, Caê, surgiu uma emergência, mas eu dei um jeito. Eu não tirei meu dinheiro de lá. Por quê? Porque a mentalidade dele que é estar lá, não está fácil de tirar. Quer dizer, fácil é em dois dias, mas ele vê isso como uma barreira. E essa é uma barreira psicológica que pode funcionar para que você guarde mais dinheiro, invista, limpe seu nome e pague todas as suas dívidas. E se você quer aprender mais como investir para pagar as dívidas, recentemente eu fiz um desafio e eu gravei esse desafio. E se você quiser adquirir o desafio, toda a gravação na íntegra, investir para pagar as dívidas, eu vou deixar um link aqui que você possa adquirir. E se você curtiu esse vídeo, gostou, eu quero fazer um pedido bem especial, que isso me ajuda bastante. Primeiro, manda o like aí, manda o likezinho aí. E outra, manda o compartilhar, manda o compartilhar lá nos grupos, manda esse link lá para o pessoal lá dos grupos da família, do grupo dos amigos. Compartilha lá no Facebook, porque é muito importante. Algumas pessoas não sabem, né? Fica aí com a mentalidade presa, achando que o teu nome sujo não pode investir. E elas estão presas numa crença e que você pode agora libertar elas através desse vídeo. Aqui é o Caê Galvão, estamos juntos na missão e vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho